Fala amigos, aqui é Newton do canal Curioi Seu Dialeto Eu venho aqui hoje, amigos, mostrar pra vocês o que é pialada fria e o que é pialada quente, amigos Isso diferencia muito uma da outra, tá? Tem muitas pessoas que preferem mídias com pialadas quentes Outras com pialadas frias E outras pessoas que simplesmente preferem que mesclam ali Faz uma mescla entre uma e outra, correto? Então, vou estar mostrando pra vocês aqui, na prática, como funciona cada uma delas, tá bom? Vamos lá Aqui vocês conseguiram identificar, amigos, onde que está a pialada quente e a pialada fria? Aqui, nessa primeira parte, a gente consegue identificar pialadas quentes, tá? Que chama muita atenção aí dos filhotes aí E Curioi preto já formado também, que chama bastante atenção E nessa segunda parte, a gente já consegue identificar as pialadas frias, tá? Show! É bem fácil de distinguir uma da outra Agora eu vou estar mostrando pra vocês o que é uma serrada em R e o que é uma serrada madeira, tá bom? Vamos lá Pialada quentes Pialadas frias Essa serrada, galera, em específico, é uma serrada madeira, tá? Que, peculiarmente, eu gosto muito, tá? Eu guardo ela há muitos anos Se vocês repararem, essa cantada, esse canto Paracambi aqui, que cantou É uma cantada de oito notas, tá? Que é uma mídia, que é lá dos primórdios mesmo Uma das primeiras mídias feitas aí pra encaixe do canto Paracambi Se vocês perceberem, ela dá oito notas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Porém, atualmente, tá? A legislação pede que o canto Paracambi clássico contenha nove notas Aí foi implementado uma nota inicial, ok? Aí formando um canto com nove notas de entrada e dez notas do módulo de repetição, tá? É uma mídia muito excelente que existia aqui Eu guardei pra mim aqui um exemplar Vamos ouvir uma cantada completa Muito bom Agora eu vou mostrar pra vocês uma serrada em R, tá? Essa serrada que aconteceu aqui é uma serrada mateira Vamos ouvir de novo Uma serrada mateira Agora vamos aqui ouvir uma serrada em R A serrada em R, galera, é uma serrada mais raspada Ela puxa mesmo da garganta, tá? É uma serra que exige mais do pássaro E ela é mais complexa que o aprendizado, tá? Essas serradas aí, elas são muito focadas nos campos dos Curiós Paracambi, tá? Que é até uma peculiaridade que eles usam bastante Se um Curió Paracambi não serrar perfeitamente isso aqui Muitos criadores, tá? Não aceitam um pássaro daquela forma Beleza? Vamos ouvir novamente Serra em R Vamos voltar aqui e ouvir a serra mateira Eu tenho mais peculiaridade com essa serra aqui Eu gosto muito da serra mateira, tá? Voltando aqui agora no início Vamos ouvir pialadas quentes e pialadas frias Em sequência de uma cantada praia clássica Cerrada quente Pialada quente Pialada fria Pialada fria de novo Quente Pialada fria de novo Se inscreva no canal aí, tá? Compartilhe com os amigos aí que tinha essa dúvida E vamos aí se tornar membro do canal, galera Pra tirar dúvida Preparar mídia aí Personalizada do jeito que você precisa, tá? Que a gente aqui já trabalha em cima disso há muitos anos Beleza? Vamos se tornar membro do canal Que a gente dá bastante atenção aí A todos Mas com os membros do canal A gente dá aquela atençãozinha a mais mesmo Beleza?